Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube e mais uma vez um case de Unify em evento. A gente percebeu que ao longo do último ano, Unify virou uma solução padrão para eventos. A quantidade de gente, de provedores, de integradores, usando os APs Unify para cobrir eventos é enorme. Por quê? Custo-benefício. Além de entregar desempenho das grandes soluções, a Unify não tem custo de licença e isso é muito ruim para integrador e provedor que cobre eventos porque quando você não está cobrindo um evento naquele momento, você está pagando pelo custo da licença de um equipamento que está parado. Então a Unify resolve esse problema. Bom, apresentando aqui um pouco então do evento em questão desse case, a gente está falando do evento hoje, 2019, que aconteceu no dia 26 de setembro. Ele aconteceu no Centro de Eventos de Concórdia, Santa Catarina. Então o Centro de Eventos fica dentro do Parque de Exposições de Concórdia e o Centro de Eventos em si é uma área que no total tem um pouco mais de 11 mil metros quadrados de construção. O evento hoje é um evento com foco em inovação, em empreendedorismo, bem tradicional. A edição 2019 do evento teve vários palestrantes de renome no mercado nacional, por exemplo, o Walter Longo, o Zessa Lib Neto, a Hortência do Basquete, enfim. Gente que está bastante envolvida com esse mercado de empreendedorismo, de inovação, de negócios. E mais uma vez também um integrador, nosso parceiro, MS Redes, lá da região de Concórdia, publica um case então utilizando os equipamentos Unify para eventos. Na verdade esse já é o segundo case deles aqui no nosso canal e eles recentemente adquiriram um kit com um Edge Router Infinity, que eu vou explicar mais adiante, que é um roteador nosso com capacidade para até 20 mil clientes conectados na rede. Então eles têm aí um equipamento para cobrir qualquer perfil de evento, o evento pequeno com 200 pessoas, o evento médio com 2 mil e o evento enorme com 10, 12 mil pessoas, tá? E eles usaram também 36 APs Unify nesse case. Então vamos lá, falando em termos de equipamentos, esses foram os equipamentos utilizados, os APs Wi-Fi todos da família Unify. Então eles usaram 5 AP XG, que é hoje o AP de maior capacidade do planeta, 13 AP HD para ambientes de alta densidade e 18 AP Mesh Pro, que é outdoor, resistente ao tempo, nas áreas externas. E qual que é o grande atrativo de você usar a solução Unify? Bom, Unify é uma solução corporativa com gerência totalmente feita através de um software centralizado. E isso é muito interessante em ambientes onde você tem 2, 20, 200, 2 mil APs. A partir de 2 APs, a gerência centralizada via software já se torna muito mais atrativa do que uma gerência local, uma interface web local dentro de um equipamento, como acontece em outras soluções menos profissionais. Então aqui na parte de baixo da tela, vocês estão vendo a interface do software Unify, onde dentro desse software eles conseguem enxergar todos os 36 APs e configurar todos eles de uma vez só. Então se eles quiserem fazer uma alteração na rede sem fio, de senha do SSID ou qualquer outra, eles vão fazer uma única vez na interface desse software e o software vai disparar, vai provisionar essa configuração para todos os 36 APs sem que eles tenham que ficar selecionando um a um, como teria que ser feito com uma solução menos profissional com interfaces locais. E ainda assim, se eles quiserem fazer configuração específica de um único equipamento, basta clicar no equipamento na relação de devices dentro da interface desse software. Então aqui a gente vê o uso de canais, quantidade de clientes conectados, esse é o dashboard, tem outras telas que eu vou mostrar mais adiante nesse case. E o melhor de tudo, esse software que é a solução de gerência centralizada dos APs Unify, que a Ubiquiti entrega para vocês, ele é 100% gratuito. A Ubiquiti vem de hardware, não vem de software. Todo software que a gente desenvolve, que é de muita qualidade, é valor agregado para você, provedor, para você, integrador, fazer dinheiro vendendo Wi-Fi como serviço para o seu cliente. Além dos APs Unify para Wi-Fi, eu vou explicar mais adiante, eles usaram então um Edge Router 8G, que é conhecido comercialmente como Edge Router Infinity, que é um equipamento mais parrudo hoje do nosso portfólio de roteadores Edge Max. Tá ok? Então esses foram os equipamentos. Para vocês terem uma ideia de distribuição dos APs no local, na verdade foram diferentes locais, esse daqui é o palco principal, local principal, onde aconteceram as atividades do evento. Então a gente consegue ver vários APs aqui distribuídos nos setores do palco principal aqui, a gente consegue ver esses APs. Mas além desses APs, esses 17 APs aqui no centro de eventos, eles usaram 2 APs no espaço multiuso, 6 APs no espaço Tancredão e 11 APs na área externa. Se vocês acessarem o case completo no nosso blog, vai estar o link na descrição desse vídeo, vocês têm aí figuras com as plantas de cada um desses locais. Aqui só para a gente ter uma ideia, eu coloquei só a planta do centro de eventos, do local principal do palco, ok? Então essa é a planta para vocês terem uma ideia de como que eles fizeram aí a distribuição dos APs para cobrir todas essas áreas. Essa é uma interface interessante também, extraída lá do mesmo software Unify, 100% gratuito que eu já comentei com vocês, em que a gente vê a quantidade de clientes conectados no momento que foi registrado esse print, então eles tinham lá mil clientes conectados na rede Wi-Fi. Aqui a gente vê a quantidade de clientes por AP, então a gente consegue ver os principais access points, então tem um AP aqui segurando 401 clientes, e às vezes as pessoas falam, nossa, mas como que é possível isso? Existe isso, existe, o nosso AP XG, que eu vou mostrar na sequência, hoje o access point de maior capacidade do planeta, ele é um access point recomendado para 750 clientes. Você definitivamente não vai conseguir isso com outras soluções, o Wi-Fi é carro-chefe da Ubiquiti, e a Ubiquiti que é um dos três maiores fabricantes de Wi-Fi enterprise corporativo do planeta. Outra estatística interessante é essa daqui, é a distribuição do total de clientes por banda, 2.4 GHz e 5 GHz, e essa é uma pergunta que muita gente faz, muita gente às vezes fala assim para a gente, não, mas eu tenho, na prática eu acho que eu vou ter muito mais clientes conectados em 2.4 GHz do que em 5, e a gente fala para as pessoas que da nossa experiência, nos eventos que a gente vem cobrindo, que os nossos parceiros integradores vêm cobrindo, os nossos parceiros provedores vêm cobrindo, a gente vem observando que está cada vez maior a quantidade de dispositivos conectados em 5 GHz, e é muito comum em eventos nas capitais, a gente ter 75% dos clientes em 5 GHz, e só 25% em 2.4. A gente sabe que existem locais do interior em que essa estatística é invertida, mas uma média que a gente vem observando aí é essa daqui, se vocês olharem aqui, mais do que 50% dos clientes estão conectados em 5 GHz, então aqui a gente tem quase um meio a meio, mas não é exatamente um meio a meio, é mais do que um meio a meio. Então a gente tem percebido isso, é muito comum, cada vez mais comum, a gente ter aí uma quantidade maior de clientes conectados em 5 GHz, o que justifica em novos projetos de Wi-Fi, a gente sempre procurar usar APs Dual Band, porque mesmo que você tenha muitos clientes 2.4 GHz no seu ambiente, quando você usa APs Dual Band, o simples fato de você migrar todos os demais clientes que suportam 5 GHz para 5 GHz, já vai liberar e melhorar o desempenho do Wi-Fi para aqueles outros clientes mais antigos legados que operam só em 2.4 GHz, então é importante você ter suporte a 5 GHz, não só para melhorar a vida daqueles clientes em 5 GHz, mas principalmente, muitas vezes até mais importante, para melhorar a vida daqueles clientes legados em 2.4 GHz que sofrem para conseguir qualidade do Wi-Fi, porque tem muita interferência, muita competição em 2.4 GHz, então tudo que a gente não quer nesses cenários é colocar clientes que são Dual Band consumindo a banda escassa de 2.4 GHz, então por isso que é importante usar o AP Dual Band para melhorar o desempenho do Wi-Fi, inclusive na banda de 2.4, ok? Então aqui mais uma estatística real aí que corrobora com aquilo que a gente vem falando muito com as pessoas, de que é cada vez mais comum mais de 50% dos clientes estarem conectados em 5 GHz nas capitais, hoje isso já é 75%, nos eventos principais aí. Aqui estamos falando um pouco aí do destaque, dentre todos os modelos de APs, eles usaram o AP HD, o AP Mesh Pro, mas o grande destaque em eventos, sem dúvida, é o APXG. O APXG tomou conta do mercado de integradores e de provedores como dispositivo de referência para a execução de eventos de alta e de ultra densidade. Por quê? Simplesmente porque ele é hoje o access point de maior capacidade do planeta. Nenhum outro concorrente, nem os outros mais caros que têm custo altíssimo de licença, têm um equipamento com essas características. Quais? Esse equipamento tem 4 rádios e 12 antenas. Desses 4 rádios, 1 rádio é de operação em 2.4 GHz e 2 rádios para operação em 5 GHz. Então você consegue somar aí, em 2 rádios diferentes, 2 bandas de 5 GHz, o que é muito melhor do que pegar um único rádio de 5 GHz e agregar mais banda, um canal de largura maior, que normalmente é uma estratégia muito ruim do ponto de vista de desempenho de Wi-Fi, você aumentar a largura de um canal. É melhor você ter mais rádios com canais menores por uma série de fatores, tá? Então aqui a gente vê algumas características do equipamento, então a alta carga de clientes que ele suporta, ele tem um quarto rádio só para fazer varredura do espectro em tempo real sem precisar parar a operação do AP, então você consegue olhar como é que está o consumo, a disponibilidade do espectro, a presença de interferência em 2.4 GHz, em 5 GHz, o uso ao longo do tempo. Então ele é um equipamento aí muito parrudo, muito profissional para ambientes de ultradensidade, um cenário bastante comum em eventos, ok? Outro destaque é o Edge Router Infinity, que é hoje o roteador mais robusto que existe em todos os portfólios de roteadores da Ubiquiti, tá? Então o Edge Router Infinity aí, ele é um roteador com alto poder de processamento, a gente fala aí de 16 milhões de pacotes por segundo, ele tem 16 núcleos de 1.8 GHz, com 16 GB de RAM, é um monstro, né? Um baita de um roteador, ele é comum também ser usado na borda de provedores para BGP, então é um baita de um equipamento. Ele tem aí 8 interfaces SFP+, de 10 GB, e uma outra interface aqui de gerência, né? De um, então é um baita de um equipamento, ele tem redundância de alimentação, então você pode ter duas fontes, ele já vem com uma fonte padrão AC, para você ligar na força convencional, né? Corrente alternada, mas ele também pode ter uma segunda fonte AC, ou DC, caso você queira, como redundância, ligar num banco de baterias, para você ter redundância de alimentação do seu equipamento. Essa é uma interface do Edge Router Infinity no evento, no Hoje 2019, que o pessoal lá da MS Redes registrou aqui para a gente, mandou para a gente, então esse aí é um excelente roteador, para vocês que precisam cobrir eventos de grande porte, que tem mais do que 2 mil clientes, porque se a gente olhar hoje para o nosso portfólio Unify, tem o SG, Unify Security Gator, mas os equipamentos hoje que a gente tem no portfólio SG, a capacidade máxima vai ser 2 mil clientes, então até 2 mil clientes, você consegue cobrir eventos usando os roteadores também Unify, mas acima disso aí a gente recomenda o Edge Router Infinity, para até 20 mil clientes para eventos bem grandes aí, ok? Para fechar aqui, a gente tem dois depoimentos, um do Vinícius Lorenzetti, que é diretor de marketing do evento hoje, ele diz o seguinte, depois que o evento acabou, ele diz que o desempenho do Wi-Fi está de parabéns, ele nunca participou de um evento que a internet foi tão estável, com disponibilidade e qualidade de sinal, alta velocidade e boas taxas de upload e download, então ele ficou aí bem satisfeito, né? Não tivemos nenhum problema, nem perto do que foi nos outros anos, nos outros anos eles tiveram problema com Wi-Fi no evento, e é muito comum a gente receber aí novos clientes dizendo que tinham muitos problemas no Wi-Fi com o evento, e eles resolvem com os APs de alta densidade, de ultra densidade do portfólio Unify, né? E aí ele finaliza aqui dizendo que tanto a equipe de marketing, estava o tempo todo conectado, gerando conteúdo digital, quanto para os participantes, o Wi-Fi não teve problema nenhum, sem reclamações, parabéns. Então esse é um registro aí do pessoal da administração do evento, e aqui um outro depoimento do Douglas Maciel, que foi quem interagiu comigo aí na escrita desse case, do anterior também, ele é diretor lá da MS Redes, ele diz o seguinte, que por se tratar de um evento com força empreendedora e com público exigente, nos mobilizamos para oportunizar melhor experiência em conectividade para os participantes. Foi disponibilizado um link dedicado de altíssima banda de 10 GB para esse evento, sem limite para os usuários. Foi internet de alta velocidade para todos. E aí ele finaliza dizendo o seguinte, que isso só foi possível por meio da infraestrutura de fibra ótica que eles disponibilizaram no local, aliado aos equipamentos Unify de alta e ultra densidade. Não adianta você ter uma infraestrutura excelente no cabo, toda em fibra, que é fundamental para esse tipo de cenário, se você não tiver access points que consigam atender e igualar a qualidade da sua infraestrutura cabeada para entregar conectividade para os clientes. Ok? Então o case era esse, a gente tem vários canais de suporte hoje em português, a gente estimula a participação de vocês em todos eles, a nossa base de conhecimento em português hoje é muito ampla, não tem como alguém dizer hoje que não encontra documentação de qualidade em português de Unify, a gente tem artigos escritos no blog, vídeos explicativos de case, de configuração, um curso completo de Unify, tem as apostilhas de certificação, o fórum para tirar as dúvidas com a comunidade, tudo isso em português, canais oficiais aqui no Brasil, ok? Então um abraço, a gente se vê numa próxima, tchau, tchau.